Olá, ao longo dos últimos dias temos conversado sobre o Deuteronômio, livro que será lido e meditado nas comunidades cristãs durante o mês da Bíblia deste ano de 2020. Hoje, em nosso terceiro e último encontro, conversaremos sobre o tema Entre Textos, o Deuteronômio e a Vida. O Deuteronômio, assim como toda a Bíblia, brotou da vida, e sua leitura nos reenvia à vida. Aproximar Vida e Deuteronômio, ou Deuteronômio e Vida, significa estabelecer uma relação entre o texto de papel, que é o Deuteronômio, e o texto de carne, que somos nós em relação com o meio no qual estamos. Nesse processo, os aspectos a serem abordados dependerão, em grande medida, do tipo de abordagem escolhido. Por exemplo, abordagem sociológica, da libertação, feminista, de gênero, ecológica, etc. Neste encontro, porém, nos deteremos sobretudo na abordagem sociológica, recorrendo, é claro, a outras abordagens igualmente importantes, quando necessário. A reinvenção da vida é um tema presente no Deuteronômio e fundamentalmente importante para o nosso tempo. No Brasil, assistimos à execução de um projeto político substancial e estruturalmente injusto, egóico e normalizador da morte, em sentido amplo. Disso resulta uma nação ferida em sua dignidade humana, golpeada em seus sonhos e pessimista em relação ao futuro. Quando lemos o livro do Deuteronômio, percebemos que este brota de um caos sociopolítico e apresenta-se como um projeto de reinvenção da vida à luz da justiça, da solidariedade e da partilha. O Deuteronômio, quando lido em nosso contexto, pode ser tomado como inspiração para que nos reunamos ao redor de um projeto de reconstrução e reinvenção da vida nacional a partir das bases populares para proporcionar a superação dos nefastos paternalismos e messianismos a fim de deixar nascer uma democracia genuinamente representativa e participativa. Agora, economia é um tema presente no Deuteronômio e amplamente discutido nos dias atuais. No Deuteronômio, a economia é guiada sobretudo pelo princípio do cuidado em relação à terra e aos empobrecidos. Hoje, quando assistimos à imposição de modelos econômicos geradores de pobreza e assassinos da vida planetária, sentimos-nos convidados e convidadas pelo Deuteronômio a engajarmos-nos em iniciativas que visam à criação de modelos econômicos alternativos que, diferentemente dos atuais, estejam a serviço da erradicação da pobreza e do cuidado com a terra, a nossa casa comum. Como nossas comunidades poderiam aproximar-se, na prática, de uma economia cuidante? Como acolher, criativa e operantemente, as discussões sobre economia presentes na encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum? O tema da desigualdade social fervilha pelas páginas do Deuteronômio. O Deuteronômio nomeia seus empobrecidos mediante a apresentação da trilogia social estrangeiros, pobres e viúvas e responsabiliza a sociedade e suas instituições pela tarefa de erradicar a pobreza. A pobreza, segundo o Deuteronômio, decorre do roubo e da perversidade daqueles que tomam tudo para si como se quisessem ser senhores e donos da terra e do povo. De modo que, erradicar a pobreza nada mais é que fazer justiça como reparação diante de uma histórica sequência de saques violentos cometidos contra o povo. Diante disso, podemos nos perguntar, quem são os empobrecidos de hoje? Quais as causas de sua pobreza? Quem são os responsáveis pelo crescimento e pela manutenção da pobreza hoje? Quais estruturas precisam ser destruídas para que a erradicação da pobreza ocorra? Estas são algumas perguntas que ecoam das páginas do Deuteronômio. O tema da terra é constantemente sublinhado no Deuteronômio e marca decisivamente discussões e lutas do povo brasileiro. No Deuteronômio, a terra é dádiva, isto é, presente de Javé para todo o povo, o qual deve cuidar da terra e habitá-la de maneira igualitária. No Brasil, a terra é posse de uma elite perversa. E os movimentos sociais que tentam superar e transformar essa realidade injusta são constantemente demonizados e suas lideranças injustamente incriminadas e assassinadas. Diante disso, nos perguntamos como o Deuteronômio nos ajuda a refletir sobre reforma agrária e demarcação de terras quilombolas e indígenas. Memória e resistência é um tema presente no Deuteronômio e fundamentalmente importante para os dias de hoje. O Deuteronômio enfatiza a importância de recuperar, preservar e atualizar as memórias de luta e libertação do povo com vistas a garantir a continuação e o aperfeiçoamento da liberdade. No Brasil, apagam-se as memórias do passado para manipular o presente e abortar a construção de um futuro justo. As comunidades cristãs, se bem entenderem o Deuteronômio, perceberão o quão importante é recuperar, preservar e atualizar as memórias de luta e libertação de nosso povo. Como as comunidades cristãs poderiam cultivar uma espiritualidade nutrida, por exemplo, pela experiência de Quilombo dos Palmares, de Canudos e das Ligas Camponesas? Como tecer uma mística que se nutra das memórias das crucifixões de Chico Mendes e Dorotten? Sim. Que o Deuteronômio seja um projeto de reinvenção da vida, não há dúvida alguma. Cumpre, porém, perguntar sobre o que alimenta e nutre esse projeto. Bom, o projeto denominado Deuteronômio é alimentado pelo sonho de uma terra que emana leite e mel, isto é, uma terra de alegria, igualdade e partilha como frutos da prática da justiça. Quais sonhos alimentam a nossa espiritualidade? Como cultivar uma militância alimentada por uma mística, cujas raízes bebam do sonho por um mundo justo, igualitário e fraterno? A terra que emana leite e mel do Deuteronômio, a terra sem males dos tupis guaranis e o bem viver dos povos Quechua constituem em seu conjunto um fio místico que nos permite tecer uma sabedoria de vida e uma espiritualidade em comunhão com a Mãe Terra. Ao final destes três encontros, perguntamos-nos pelo que de fato é essencial no Deuteronômio. Em Deuteronômio 6, versículo 5, lemos, Amar a Yavé significa acolher e viver criativamente o projeto de Yavé, cujo traço central é o chamado a viver o amor traduzido na prática da justiça, da solidariedade e do cuidado cósmicos. Que neste mês da Bíblia, a escuta do Deuteronômio e da vida nos proporcione uma profunda experiência de conversão. que resulte na amorização do mundo a fim de que as pedreiras deem lugar a floridos jardins e a vida prevaleça sobre a morte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL